Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal FlayFizz, meu nome é Lucas Santos e eu tô trazendo esse vídeo aqui pra ajudar as pessoas que realmente ainda não entenderam o que é o Pix hoje saiu a notícia aí que saiu o cadastro do Pix em relação ao Banco Inter, Itaú, Bradesco meio que tá uma loucura, todo mundo querendo saber o que é o Pix e tudo mais eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu realmente expliquei passo a passo o que é o Pix o que que isso muda, o que que vai interferir, meu acompanha o vídeo que você vai realmente entender o que é o Pix mas resumidamente o Pix ele é o que? ele é o pagamento instantâneo que vai substituir o cartão de débito, o DOC, o TED você nunca mais vai precisar pagar pra fazer uma transferência e também ficar esperando ali só os dias de semana porque você vai poder fazer uma transferência em até 10 segundos você fez a transferência, o cara que tava recebendo o seu dinheiro ele já recebeu e você vai poder fazer a transferência aí independente se for feriado, sábado, domingo meu, o Pix é algo novo do Banco Central e eles vão colocar isso aí em teste a partir do dia 16 então recapitulando tudo, o Pix é um sistema de pagamento instantâneo mas o que que eu trouxe aqui pra vocês hoje? como que realmente você faz o cadastro da chave do Pix no Banco Inter? eu vou deixar aqui pra vocês, é algo muito simples mas eu sei que tem pessoas que vão ter um pouco de dificuldade então o Canal Off Life está aqui pra mostrar pra você o que que você pode fazer bom, você vai abrir ali o seu Banco Inter já vai ter ali bem na frente um ícone escrito Pix então é uma coisa bem fácil de você achar você vai clicar ali no ícone do Pix vai abrir ali, na cara do Gol já vai estar escrito cadastrar chave você pode clicar ali em cadastrar chave vai aparecer ali algumas opções por exemplo, cadastrar chave e-mail, celular, CPF e tudo mais eu na minha opinião aqui eu vou escolher apenas o CPF só pra ficar mais rápido pra vocês vou clicar ali em cadastrar chave vou confirmar o meu CPF e vou dar ok e pronto a minha chave do Pix já está cadastrada você tem a opção de cadastrar várias chaves até 5 chaves, não sei quantas chaves vão poder depois de um certo tempo mas a partir do dia 16 o Pix já vai estar valendo e pra você cadastrar sua chave no Banco Inter é muito simples então eu trouxe esse vídeo aqui realmente pra mostrar pra você que é algo fácil, algo simples e o Pix no geral é algo que vai revolucionar o mercado e as vantagens, é tudo isso aí que eu falei pra você é pagamento instantâneo, é você não precisar mais ficar dependendo às vezes de maquininha e tudo mais porque tem muita coisa que terceiriza e corta ali o seu dinheiro até chegar a pessoa que está recebendo e isso daí agora vai ser donado pelo Banco Central as desvantagens que podem acontecer é que realmente a gente não sabe se o Banco Central vai conseguir dominar tudo isso se realmente o pagamento vai conseguir ser instantâneo porque imagina você chega numa padaria você vai pagar ali com o Pix e demora meia hora pra cair o dinheiro até a pessoa que está recebendo então o Banco Central vai começar a realmente colocar isso em prática a partir do dia 16 e eu espero vocês pra realmente a gente saber aí o que que está acontecendo será que isso aí vai dar certo e tudo mais meu, eu acredito que vai dar muito certo eu acho que é uma revolução e a gente tem que apoiar então meu, vai lá, cadastre o seu Pix independente do banco que vai ser algo revolucionário galera, eu espero ter ajudado vocês tem alguma dúvida, deixa aqui pra mim ou me chama lá no Instagram que é arroba o canal FlyFizz que eu consigo dar uma atenção mais de perto mas a minha intenção foi ajudar vocês a cadastrar aí o Pix, a chave do Pix no Banco Inter e eu espero ter ajudado galera, meu nome é Lucas Santos esse aqui é o canal FlyFizz valeu mais uma vez vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá